E aqui eu quero mostrar a vocês, por exemplo, uns detalhes como a questão da alimentação. Foi um dos fatores apontados por geneticistas, por especialistas. Eu vou deixar a bibliografia dessa aula toda lá embaixo, tá bom? Vou deixar lá embaixo para você ver. Mas uma das coisas que eles dizem que influenciou demais nessa mudança facial foi a alimentação, tá? Que o homem, ele modificou a sua forma de se alimentar com o advento da agricultura. Então, com isso, muitas das características, principalmente da mandíbula, enfim, começaram a modificar. O homem era uma espécie de caçador, né? E se você for ver o homem atual, não existe mais caça, não existe mais a selva. E por isso, algumas habilidades foram ficando para trás, outras foram sendo acrescentadas. Porém, vale dizer que hoje, no dia de hoje, nós temos pessoas que são, tem a morfologia da face parecidas com o homem do passado e muitos têm a morfologia do homem do futuro. Então, pessoal, dizem os cientistas, um dos pontos principais foi a alimentação. Eu até coloquei uma coisa aqui interessante. Você já reparou que até a dentição, ela sofreu modificações? Por exemplo, lá atrás, os nossos sisos, você às vezes pergunta, caramba, ele dói. O meu dentista falou que ele não serve para nada, mas hoje ele não serve. Mas se você for ver, por que ele ainda existe? Foi uma questão de adaptação, a mandíbula era maior. Então, por isso que ele não doía. Como a mandíbula apertou, então quase que não cabe na boca. Foi uma questão da evolução, mas esse problema da dentição lá de trás ainda não foi solucionado. Pode ser que mais para frente, algumas décadas, essa questão da dentição, os dentes comecem a parar de nascer lá para trás. Nunca se sabe, não é verdade? Outro ponto aqui, das relações. O que os cientistas... Isso eu achei muito legal. Um dos pontos que, segundo os cientistas e geneticistas, houve um achatamento da face, Isso foi para aumentar o nível de interação social e adaptação com o meio ambiente. Muito interessante isso aqui. E a análise facial, isso está totalmente coerente. Porque se você for ver, o que fazia o rosto ficar muito amplo, era principalmente a mandíbula. E a mandíbula traz muito características animalescas. Certo? Muita impulsividade, muita força, muita vitalidade, muita virilidade, é a mandíbula. E repara que o que mais diminuiu nesse achatamento foi a mandíbula. Tanto é que em algumas pessoas, essa região aqui continuou mais abertinha, que na verdade é a área da emoção e a área da interação social também. Outra coisa interessante que os cientistas dizem, é que se tudo ocorrer evolutivamente como está acontecendo, no futuro nós vamos ter gerações de neotênicos. O que são neotênicos? São adultos com características, fisionomias e morfologia facial de jovens. Interessante isso, né? Os cientistas dizem. Eu vou deixar lá no final todos os três artigos aqui que eu citei, e mais a bibliografia. E aqui, segundo eles, já em 2060, já vamos começar a perceber essa questão da maioria já começar a tomar esse formato aqui, e nós nem vamos nos dar conta. Quando instalar o dedo, praticamente, quando for perceber, a morfologia já se mudou, já modificou, e muitos nem perceberam. Então, vamos lá no final, vamos lá no final. E aí